Bom, gente, aqui tá o paninho de prato na frente dele. Esse paninho não tá com bainha, que eu faço a bainha no final. O que é que eu quero que vocês entendam? Você escolhe o seu tecido pra ser aplicado. E esse tecido tem que tá medindo pelo menos dois centímetros a mais em cada ponta. A altura é você que vai definir. A minha tem mais ou menos um palmo aqui. E pra esse tecido ficar embutido aqui embaixo e virado pra frente nessa posição, você precisa imaginar... Eu vou virar ele assim, ó, que é assim que eu faço. E viro esse aqui pra cima agora. Então, a frente do tecido, a parte de baixo dele, eu vou colocar no fundo do meu pano de prato, aqui. E vou costurar de uma ponta a outra com o pé da máquina, tá? Vocês vão entender como é que vai ficar depois da costura. Olha aqui, então, já costurado com a medida do pé da máquina. Agora, eu vou virar ele, ó, pra frente do pano de prato. Virei. E vou nivelar ele aqui de tal forma que ele fique todo reto. Tanto o tecido de cima, né, com o coelhinho, quanto o pano de prato embaixo, eles precisam se encontrar aqui embaixo. Então, eu vou lá com o ferro, que fica mais fácil quando o tecido é aquecido e vincado. Ele se mantém melhor, isso me ajuda no acabamento final e me ajuda também na hora da costura, tá? Aí, você vinca isso tudo no ferro. Você precisa se certificar que essa medida aqui tá igual, tanto de um lado quanto do outro. Pra ficar tudo, ó, similar de um lado e do outro do tecido, tá bom? Então, nesse momento agora, você vai no ferro. Aqui, gente, já passei a ferro. Olha como é que fica bacana. Daí, eu coloquei uns alfinetes aqui pra me ajudar, pra segurar a peça, tá? Agora, a gente vai pegar um viés, ou então, um tecidinho dobrado igual a viés. E a gente vai colocar ele aqui em cima. E eu faço da seguinte forma, ó. Encosto. Puxar pra cá pra ficar mais fácil. Eu encosto o viés aqui na pontinha do tecido. Seguro. Com o alfinete. E vou costurando o viés. Aqui na pontinha, ó, do tecido. É bem facinho. Você costura aqui. E depois de costurado, você vai virar o viés pra cima e rebater. Aqui, gente, ó. Rebati somente aqui em cima, ó. Com a costura bem na pontinha pra ficar delicado. Agora, então, eu reservo esse paninho, tá? Que a gente agora vai trabalhar com os apliques dos coelhinhos. Deixa ele aí de canto. Esperando. Você separa, então, ó. Três retalhos na cor da sua preferência. Pra fazer um combinadinho. Vai baixar o molde que vai estar aí disponível. A gente colocou aí no download três tamanhos diferentes desse coelhinho. Pra você brincar aí com a sua criatividade e fazer artesanatos diferentes. Risquei aqui no papel. Isso aqui é um termocolante que eu tô usando. A marca que eu tô usando é Heat Bond Ultra Hold. Comprado aqui nos Estados Unidos, tá bom? Notem que o termocolante é o seguinte. De um lado, ele é papel, ele é liso. E do outro, ele é brilhoso, poroso e é onde tem a cola. Você vai fazer o risco do lado do papel. Eu já fiz dos três coelhinhos. Eu vou separar aqui agora com a tesoura. Porque eu tenho que fazer um por um. Vou mostrar pra vocês como é que faz em um deles, tá? Tá aqui o papel, então. No avesso do papel, onde tá a cola, você tem que colocar o avesso do tecido. Então, é avesso, ó, com avesso. Bem em cima de onde tá o decalque do coelhinho. E agora, você vai no ferro e virado desse lado, você vai passar ferro aqui bem quente pra essa cola que tá aqui aderir ao tecido. E você faz isso com os três coelhinhos. Bem, gente, olha, já tá tudo cortado. A gente precisa tirar agora esse papel de trás. Quando você tirar, vai ficar a cola exposta. Pra você terminar o acabamento no tecido agora. Tirei o papel. Come on! Essas coisas assim, ô meu Deus! Olha só. Tá aqui, então, a cola. Eu vou achar o meio do tecido. O meu já tá vincado. E vou colocar o meu coelhinho. Cada um do jeitinho que eu achar melhor, né? Com espaço entre eles, tentando se assimilar. Tá bom? E agora, novamente, eu volto no ferro e passo a ferro, mas bem passadinho mesmo. Que é pra essa cola aderir no pano de prato. Gente, aqui agora é o seguinte. Muita gente me pede pra eu filmar na máquina de costura. Mas é muito difícil pra mim, muitas vezes, filmar. Por conta da posição dos equipamentos e relativo também ao tecido, certo? Então, eu vou fazer o meu máximo aqui pra mostrar pra vocês. Como é que eu faço essa aplicação. Primeira dica que eu dou, ó. Eu tô trabalhando com pano de prato amarelo. Então, o fundo dele é todo amarelo. O que é que eu faço? A minha bobina vai ser sempre da mesma cor. Eu só vou mudar a linhazinha de cima. Aqui, agora, eu tô usando a linha cor de lilás, que vai ser o primeiro coelhinho que eu vou começar. Então, pra trabalhar com ponto caseado, não é difícil. Primeiro, pega um pedacinho de tecido que você tem aí. Pra testar qual vai ser o tamanho do ponto, tá? A minha máquina, ela é eletrônica. Então, é mais fácil eu encontrar aqui, ó. Eu mudo ela aqui e ela já me mostra qual é o pé que eu tô usando. E qual é o ponto que eu tô usando. E eu só vou diminuir o ponto aqui. Eu vou testar ele. Qual o tamanho que me satisfaz. Tá? Eu tô trabalhando com o ponto zigue-zague, tá? Você pode fazer o ponto que você quiser. Testo, não me funcionou e eu vou continuar aqui, ó, gente, o tamanho do ponto que eu quiser. Eu quero que fique mais ou menos parecido com o ponto de bordado. E assim, eu vou testando na máquina com o paninho, né, velho que eu tenho aqui e vendo qual vai ser o ponto mais satisfatório, tá? Vou mostrar pra vocês o ponto que eu gosto de trabalhar assim que eu achá-lo e trago pra vocês verem. Só um momentinho. Olha aqui, então. Saí testando, tá vendo na máquina. E esse pontinho aqui que parece com o bordado, ele ficou, ó, 4 e 0.3 na minha máquina. Então, eu vou começar, então, ó, a minha aplicação. Eu elejo um lugar qualquer. Eu primeiro tenho sempre que me certificar onde é que tá a posição da minha agulha. Eu abaixo a agulha aqui com o volante e faço um pequeno teste, ó. Tá pra dentro, ó. E aí, gente, eu vou com bem cuidado. No meu caso aqui, eu vou aumentar um pouquinho a velocidade da máquina. Porque eu já treinei. E aqui é só ir virando, ó, gente. É só ir com bastante cuidado, ó. Você que tá iniciando com isso, não deixe muito acelerada a máquina. Porque isso aí você vai ter que também fazer com a mão o processo um pouco mais acelerado. Deixe mais lento, faça passo a passo e vá que vai dar certo. Tá? Eu vou interromper aqui só pra mostrar pra vocês como é que fica. Esqueci uma tesoura. Eu sei que essa máquina tem essa tesourinha, mas eu quebrei, gente, isso aqui. Olha só que perfeição que fica se você fizer com cuidado, com calma. No meu caso aqui, eu vou ter que fazer uma pequena emenda. Mas isso aqui, gente, é o ponto que a gente chama, né, de zig-zag com imitação de bordado eletrônico. Tá? Eu vou fazer em todos os coelhinhos e trago pra vocês verem como é que ficou. Bom, gente, terminei a etapa na máquina de costura. Aqui, ó, onde tem esses cantinhos, o que que eu faço? Eu volto ele com zig-zag, porque aí assim eu me certifico que eu vou preencher o espaço certinho. Tá? E agora aqui a gente vai terminar no ferro, porque eu vou fazer a bainha desse tecido aqui. Eu vou cortar o excesso. Vou fazer só uma etapa pra vocês acompanharem como é que eu produzo as coisinhas aqui no ateliê. Tá? Eu vou cortar aqui o excesso e vou fazer o seguinte. Vou virar do avesso e eu vou fazer uma bainha grossa mesmo. Eu tenho isso aqui, ó, gente, que é uma régua térmica. Eu comprei ela na Amazon. Aí na descrição do vídeo vai estar o link, caso você tenha interesse. E eu vou colocando essa régua aqui, ó. Tá? Ela tem as medições que eu preciso. Eu coloco a régua e passo a ferro. Aqui, a primeira dobrinha que eu fiz foi referente ao excesso de tecido. E agora sim eu vou começar com o tamanho da minha bainha. E eu faço isso, ó, usando essa régua por toda a volta aqui. Eu me certifico de que o tecido vai estar com o mesmo tamanho por toda a lateral, gente. Eu vou simplesmente com o ferro de passar vincando, tá bom? Farei essa etapa e trago pra vocês o resultado. Quem lembra disso aqui? Olha que gracinha que eu achei. Então, terminamos o nosso trabalhinho aqui hoje. O projeto. Olha só que gracinha. Ainda deu uma incrementada com os lacinhos de fita. E fica igualzinho a bordado eletrônico, gente. Tá bom? Treina aí bastante em casa que vai dar certo. Se eu posso, você também pode. Um beijo e um queijo. Deixa seu like e compartilha esse vídeo. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.